E aí gente, beleza? Aqui é o Daniel Chermoncha, aqui é o curso de guitarronline.net Ontem eu falei sobre como ligar a guitarra em linha, enfim E hoje eu vou mostrar como é que é microfonar a guitarra Então já vou mostrando logo de cara aqui, estou usando o microfone condensador E aqui eu estou colocando exatamente nessa área aqui, está vendo o círculo? Não sei se vocês conseguem ver, do alto-falante Então estou colocando exatamente nessa área, eu vou explicar porque disso daí E o som fica obviamente muito mais bacana Fica bem mais legal Fica mais legal, né? Então agora eu vou explicar como é que funciona toda essa bagaça aqui Então vamos lá, é o seguinte Primeira coisa, para microfonar, no caso eu estou gravando por um vídeo Mas no palco, no ao vivo, a coisa obviamente é um pouco diferente Mas o som que vocês estão ouvindo aqui, seria muito similar ao que vocês ouviriam num palco ao vivo Primeiro, novamente, usem cabos bons, vale a pena, junta uma grana, não compra cabo de R$10, para guitarra mesmo que eu estou falando E para ligar no teu amplificador, então aqui estou fazendo a ligação normal, regular, estou usando os mesmos pedaços de sempre Um Hot Drive do WG, um Tony Drive 2 da WG, um Digital Delay DD7 que eu voltei a usar, mas ele está com um probleminha ainda E a Loop Station para eu gravar alguma coisa Estou usando um cabo da Planet Waves, dois cabos da Bosse mesmo, que vem no casezinho aqui da Bosse Um cabo da Elixir, que é esse aqui que vocês estão vendo E aqui o da guitarra, um cabo da Tecni Forte Então são cabos bons, que passam bem o sinal Então isso é muito importante de ressaltar Então falei marca, falei nome aqui de cabo, porque é interessante do pessoal saber aí o nome dos cabos Condensador aqui é o que eu estou usando, eu não quis usar o microfone específico para instrumento Que é aquele tipo do Shure SM58, 57, não lembro direito Porque o condensador ele pega mais, capta mais, enfim, eu prefiro usar esse microfone É o que eu uso quando eu gravo e sai muito bem as gravações com esse tipo de microfone E aí, quando é o microfone, eu não preciso exagerar tanto no volume do bichinho aqui Então aqui eu estou com um volume razoável Está bem baixinho, não está incomodando ninguém Então vamos para os sons aqui Primeiro o som limpo Então o som limpo aqui O som do captador do meio, fiz do braço, agora do meio E o som da ponte agora Agora com o delay Tá? Braço Meio E ponte Agora com o overdrive mais suave Braço Meio E agora Ponte E o som da ponte E agora E agora Nosso overdrivezinho Mais pesadinho Aqui Braço Meio Agora Ponte Então Misturando agora os dois Braço Então Olha o som como fica bacana É muito mais orgânico Ou seja É muito mais natural O som De quando a gente microfona Do que um som de quando a gente liga em linha É óbvio isso daí Eu sou meio vintage Sou meio velhinho Sou meio velho Não sou tão velho Estou com 38 anos Mas assim Eu gosto daquele som mais Bacana Aquelas guitarras mais antigas Guitarras mais antigas Enfim Espero que tenham gostado do vídeo É muito simples Não tem frescura Ah sim Outra coisa que eu esqueci de falar O posicionamento do microfone É Existe aqui Vou até mostrar aqui pra vocês Que é o seguinte Aqui O alto-falante Então Eu escolhi usar Mais ou menos Essa região aqui Tanto faz se for aqui E aqui Mas é essa região Do cone Do alto-falante Por quê? Porque eu encontro Um som mais bacana aqui Aqui fica muito agudo E aqui também Eu não gosto muito do som daqui Então fica mais médio Aqui fica um som Mais bacana Pelo menos na minha opinião Eu gosto mais do som que sai Dessa região aqui Então eu coloco o microfone Então aqui a caixa O falante aqui Eu coloco o microfone Mais ou menos Com os quatro dedinhos De distância Quatro dedos mesmo assim Quatro dedos E coloco o microfone Aqui Nessa distância De mais ou menos Quatro dedos E mais ou menos Nessa região Aqui de cima Por quê? Sai um som Mais Mais encorpado Um som Não tão agudo E quanto mais no meio Mais agudo fica Então aqui Fica um som Com as misturas De frequências Mais interessante Para o meu estilo musical Aí Isso aqui é uma questão De cada um testar A sua forma De timbrar Aí é ficar Coloca aqui Coloca ali Coloca lá Coloca aqui E tal Que aí consegue Descobrir Qual é o teu som Obviamente Que assim Tem muita gente Que pega E simplesmente Joga o microfone Na frente Até mesmo Microfone de boca Mesmo De voz De boca De voz Acaba jogando na frente Porque às vezes Na correria Correria de palco E tal Essas coisas Às vezes o cara Não vou Colocar Não O cara pega E joga na frente Mas não fica legal Tá Então Acaba Que no Claro Se tiver um técnico De som muito bom Então tá resolvido o problema Mas de preferência Coloque a parte Da frente Do microfone mesmo Aquilo que foi Projetado Pra aquele som Então É isso aí Espero que tenham gostado Do vídeo Se quiserem Mais dicas como essas E um acompanhamento De um professor Quase que 24 horas Não digo 24 horas Porque a gente dorme A gente faz as nossas coisas Mas eu tô Diariamente ali Com os meus alunos Dando Suporte Tirando dúvidas Hoje mesmo Eu já gravei um vídeo Aqui pro meu Aluno Emerson Da música Thank you for loving me Do Bon Jovi Bem bacana O solinho lá E é isso aí Se quiserem Se tornar meu Aluno Link tá aqui na descrição Curso de guitarra online Ponto net Tá bom Tem o grupo aberto Do whatsapp Aqui do canal Tô com vontade de espirrar E o convite Também tá aqui Na descrição Beleza Desculpa Cabeça cortada Aqui no vídeo Mas foi pra mostrar Mais aqui O amplificador Beleza gente Então é isso daí Espero que tenham gostado Um abraço E até o próximo vídeo Vídeo E aí